Estou saindo da empresa, devo comunicar aos stakeholders? Bom, essa é uma dúvida muito comum quando se trata de estar mudando de emprego, estar mudando de empresa por conta de uma upgrade de carreira, uma melhoria de trabalho, uma melhora salarial, né? Aí você faz uma melhoria de carreira, né? E você, na maioria das vezes, a gente quer sair de uma forma onde as portas continuem abertas, né? Sair de uma forma amigável, diplomática e de uma forma que você continue tendo boas referências através dos seus colegas de trabalho, através das pessoas que você se conectou nesse ambiente no qual você está saindo, nesta empresa. E aí, a pergunta é, eu devo comunicar aos stakeholders da empresa ou do meu setor no qual eu me relaciono, no qual eu tenho contato direto, devo comunicar o meu desligamento? Primeiro vamos aqui abrir um parênteses para explicar o que é stakeholders, né? Para quem não conhece stakeholders, é um termo que significa todos os envolvidos, ou seja, pessoas envolvidas no seu processo de trabalho ou no processo produtivo da empresa. Por exemplo, há quem diga que toda comunidade que mora em torno de uma fábrica, de uma determinada empresa, uma fábrica, por exemplo, toda comunidade, todo bairro que gira em torno desta fábrica são também stakeholders porque eles são afetados de uma forma indireta, né? A fábrica está nesse município, nessa cidade, está gerando empregos, está gerando receita, os impostos que são arrecadados da fábrica vão também para os cofres públicos e serão redistribuídos para a população dessa cidade. Se a fábrica tiver algum acidente ambiental, de alguma natureza de segurança, o trabalho ambiental, isso vai afetar o meio ambiente local, vai afetar a população local. Então, todas essas pessoas que moram no entorno desta fábrica, que é o exemplo que eu estou citando aqui, são stakeholders indiretos, são afetados indiretamente por essa atividade da empresa. E aí, dentro da empresa, a gente também tem os stakeholders internos relacionados à nossa atividade. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se você trabalha num setor de logística, os distribuidores, as empresas distribuidoras no qual você tem contato, são os stakeholders relacionados à sua atividade, por exemplo. Se você trabalha num setor de RH, os seus stakeholders diretos são os funcionários que vão te procurar para tratar de diferentes assuntos relacionados a recursos humanos. Também, provavelmente, algumas empresas, alguns setores do RH também vão ter contato com fornecedores externos, sejam eles cursos de qualificação para os funcionários, ou até mesmo outros setores, além de estar se relacionando com outros setores. Então, são muitos os envolvidos. Tá, Ana Maria? Mas aí, quais são os stakeholders relacionados à minha atividade? E só quem vai saber é você. Então, dentro da sua atividade, dentro do que você faz, se você tem um contato direto com determinados departamentos e colaboradores, esses serão os stakeholders da sua atividade nesta empresa. E eu vou dar um exemplo aqui da última empresa agora que eu trabalhei. Eu estava trabalhando no gerenciamento de pessoas, né? E a gente estava no processo de escolher um software para implementar no setor do RH para a empresa como um todo. Gerenciamento de pessoas e um software onde a gente poderia digitalizar todos os nossos processos. Então, eu comecei a fazer uma seleção de potenciais empresas e levando para a minha gestão maior, no qual nós terminamos com um grupo menor de empresas, onde nós estávamos fazendo essa avaliação. E, até o momento da minha saída, a empresa final não tinha sido selecionada. Ou seja, qual seria a empresa, qual seria o software que a empresa escolheria. Então, qual foi o meu posicionamento? Esses não eram stakeholders permanentes. era um processo pontual no qual nós estávamos escolhendo um determinado produto, no qual nós implementaríamos a partir de então, tá certo? Escolhemos aqui qual é o software, a partir do mês tal do ano que vem, do ano tal, nós vamos iniciar o processo de implementação do software. Então, seria uma parceria aí a longo prazo, né? Como, até o momento da minha saída, a decisão não foi tomada, eu formulei um e-mail, mandei um e-mail para todos aqueles que estavam aguardando um posicionamento da empresa, se estavam, se seriam selecionados ou não, porque a gente tinha potenciais candidatos, ficaram aí pelo menos três ou quatro aí na seleção final. Então, eu mandei um e-mail para esses potenciais candidatos que estavam conosco até o momento final, mandei um e-mail comunicando que a partir do mês seguinte, a partir da data tal, aquele estaria sendo o meu último dia da empresa, no caso, e que a partir da data do mês seguinte, eu não estaria mais na empresa, e essas pessoas, esses representantes comerciais, essas empresas, deveriam se reportar diretamente ao diretor-geral da empresa, no caso, que era a pessoa, o meu chefe, que também era o responsável por tomar a decisão aí de qual seria o software que ficaria no processo final. Mas por quê? Porque eu estava gerenciando esse processo. Se eu estava gerenciando esse processo, e aí não tinha chegado, não havia ainda uma substituta para o meu cargo, eu tenho que comunicar às pessoas envolvidas nesses processos que vão continuar em andamento na empresa que eu estava, que eu não vou estar mais fazendo parte daquele corpo da empresa, porque é questão de educação, né, pessoal? Eles estavam se reportando a mim, eu estava sendo o canal de comunicação direto para esses representantes comerciais, e não seria justo que eles mandassem um e-mail perguntando qual era o estado atual, o que foi decidido, e aí não haveria resposta, digamos. Ou o e-mail voltaria, porque a conta, sei lá, é deletada pela TI, não sei. Mas é muito importante que, no caso, para mim, como profissional, embora eu não tivesse saído para uma empresa concorrente do mesmo ramo, o mundo é muito pequeno, né? Eu sempre digo, o mundo é bem pequenininho, e a gente sempre se encontra. Então, para mim, o meu nome, e é o nome da gente, é o nosso nome profissional que está em jogo, isso é muito importante, que seja zelado, né? Da mesma forma, comunicar aos colaboradores que você está saindo, né? Que, a partir daquele momento, todos os assuntos relacionados aos assuntos que eles se reportavam a você, já não será mais com você, será com a pessoa tal. Isso é o mínimo que se deve ser feito, deve ser pensado com muito carinho, e esse e-mail, aí você vai estar escolhendo se você vai estar mandando na semana, na última semana que você está na empresa, ou no último dia, no seu último dia de trabalho, não importa. Mas é muito importante que tudo seja feito de uma forma muito justa e muito transparente para todas as partes. Eu espero ter contribuído um pouco com você, com essa informação. Se essa informação te acrescentou, dá o seu like, e se você tem algo a compartilhar nesse sentido, se você já passou por isso e quiser compartilhar nos comentários, eu vou ficar muito feliz em interagir com você, tá bom? Beijo e tchau, tchau!